Sandro, como que você está vendo, participando deste movimento, deste estradeiro, como que você está vendo? É importante a ligação dessas duas regiões através do asfalto? Sim, é bastante importante, né? Bastante para o Mato Grosso, bastante para o Brasil. Estão ligando aí, essa interligação aí vai ser uma ligação entre leste e oeste, entre duas rodovias paralelas aí, que é a 158 e a 163. Vai ser importante demais aí para a região, principalmente do Mato Grosso, questão de escoamento agrícola e demais para todas, questão de pecuária também, e questão de viagens também. Essa interligação vai melhorar demais, porque se você analisar o estado do Mato Grosso, ele não tem essa interligação. Então, para você ligar, para você ir para Cuiabá, por exemplo, você está ditando em Confresa, ou você tem que passar em Barra do Garça para ir. Agora, a preocupação do MT Integrado aí, eles estão interligando essas leste-oeste, né? Vai ter uma outra leste-oeste, que é a 242, que eles já estão executando, que é de querência para Sorriso. E outra que seria interessante, que hoje é estadual, que é antigo 080 e hoje é MT 322, seria essa entre a 158, que é ligando de Confresa até aqui em Mato Grosso. Eu passei na estrada ontem, vindo de Confresa, é uma região, é uma estrada muito ruim, a estrada de terra, tem uma parte que já está asfaltada, e está crítica demais. Mas tem vários atoleiros, vários caminhões parados, atolados, caminhões tombados. Então, a gente que mora na região aqui, a gente sente muito isso, porque o pessoal que trafega ainda sofre bastante, né? Tem muito sofrimento. E se caso isso, se for realizado, a gente vai ver a diferença depois, né? Depois a gente vai ver a diferença. Mas eu gostei, estou gostando desse pequeno estradeiro aí. Vim ontem, chegamos bastante tarde aí. A estrada está bastante ruim. Nas suas filmagens aí que você for fazer, nos seus relatórios fotográficos aí, você vai ver que vai pegar muitos trechos ruins. E eu acho que só consegue passar, está passando normal em caminhonete mesmo, porque é traçada. O resto, carro pequeno, outros carros maiores, como caminhões, tem grande dificuldade, perigoso, provavelmente nem passar. Outra coisa que eu acho, assim, que é bastante importante hoje, o Brasil está debatendo muito em cima disso, é a questão ambiental. Por essa rodovia passar dentro de uma reserva indígena tão grande que é a reserva indígena do Parque do Xingu, vai demandar muito esforço, tanto dos próprios indígenas que querem o asfalto agora, quanto dos próprios governantes e políticos também, para ir atrás disso aí e conseguir. Porque essa parte ambiental hoje é bastante demorada e isso aí pode atrapalhar bastante na execução dessa grande obra, que vai abranger aí vários trechos, que praticamente já estão todos licitados, e está demandando mesmo da questão do recurso e da ordem de serviço para as empresas entrarem para dentro do trecho. Alguns trechos já foram trabalhados e outros ainda, a maioria, ainda falta bastante coisa.